Ora viva, bem-vindos ao sexto episódio do Bancast, o podcast da Revista Banco. Eu sou o vosso anfitrião, Luís Corte Real, estou acompanhado pelos nossos convidados residentes, o Bruno Martins Soares e o Luís Filipe Silva. Viva pessoal! Ora bem, o tema 2, já tínhamos anunciado no último episódio, é a Era Dourada da Televisão, a Golden Age. Estávamos aqui há pouco a falar, Bruno, há duas, há três, a opinião não é unânime, mas uma coisa é certa, nós estamos a viver uma Era Dourada da Televisão e isso vê-se porque as séries são muitas e as séries são espetaculares, não é? Exatamente, tal e qual. Não, houve ali alguns momentos muito bons da televisão no início da televisão, nos anos 50, quando tínhamos o I Love Lucy, quando tínhamos o Roy Rogers e outras séries que eram revolucionárias na altura. Depois tivemos um bocadinho mais à frente, na altura do Bonanza, na altura de outras séries icónicas, algumas delas, nem mesmo nesta altura, mas nos anos 70. Olha, o Archibanker, não é? No Twilight Zone, por exemplo. No Twilight Zone, por exemplo. O Archibanker, o Wall in the Family. É, pai, não é? Exatamente, tal e qual. E depois tivemos alguns períodos onde a televisão era medíocre, de alguma forma era medíocre. Como estávamos a dizer há bocadinho, havia uma grande diferença, não é? Havia os atores que faziam só televisão e que não tinham qualquer possibilidade de passar para o cinema, porque eram considerados atores de segunda categoria e que estavam a fazer produtos menores, digamos assim. Isso mudou no final dos anos 90 e no início dos anos 2000, com algumas tendências que começaram a acontecer. Uma delas foi claramente o advento da televisão por cabo, onde as pessoas já estavam a apagar a televisão e apareceram coisas fantásticas como a HBO. E também quando começou a surgir o poder dos escritores, não é? Houve algumas greves de escritores. A mais longa foi em 2008, com que os escritores em Hollywood tiveram 100 dias sem ir ao trabalho, basicamente, sem apresentar nada, e onde ganharam protagonismo. Hoje em dia as séries são praticamente conduzidas porquilo que chamamos os showrunners, que são os chefes dos escritores, e que definem o caminho das séries. E no momento em que isto começou a acontecer, a qualidade das séries mudou radicalmente. E é por isso que hoje temos tantas séries tão boas e tão fortes, e ao ponto de ter ultrapassado o cinema com os outros. Antes de irmos para o cinema, mas ainda no cinema, Luís, tu achas que o que falta ao cinema, a gente queixa-se tanto da qualidade do cinema hoje em dia. O que falta ao cinema é também ter uma espécie de showrunners e replicar um pouco nos cinemas o que se tem feito na televisão. Se calhar dava jeito, por exemplo, aos filmes da Marvel e a outros super-heróis que falávamos há alguns episódios atrás. Bem, acho que o que era preciso para o cinema... Há dois tipos de cinema, não é? Há o cinema de grande espetáculo, que também é o cinema de grande investimento. E depois há o cinema de autor. Eu acho que a televisão, ou pelo menos as séries de televisão que temos visto nos últimos 20 anos, situam-se num espaço entre ambos. Não são tão concentradas, eventualmente, numa visão particular, porque conseguem agradar a um público um bocadinho mais lato do que aqueles que veem cinema independente, mas também não necessitam dos investimentos largos, de vários milhões de dólares, principalmente depois gastos em efeitos especiais, em cachês e em material de produção, que necessariamente não enriquecem esta história, nem transformam a experiência de assistir a um filme necessariamente é algo que é agradável. Eu aí discordo um bocadinho. Eu acho que houve aqui uma grande diferença também, nas séries de televisão, que foi... E isto começou também com a HBO, com os Sopranos, com o West Wing, depois mais tarde com o Band of Brothers, que é uma série fantástica, do Spielberg e do Tom Hanks, que depois mais tarde com a Game of Thrones, são séries caras, são séries bastante caras e com os cachês bastante caros. Aquilo que não acontecia antes e que de repente apareceu, é que se percebeu que se ganhava dinheiro com elas. E antes isso não acontecia, não é? E isto foi uma grande mudança de paradigma. E mesmo no cinema eles estão a tentar criar esses showrunners, não é? Nós temos o J.J. Abrams na Star Wars, mas não corre particularmente bem, porque os produtores não estão formatados para esta questão, para a questão da necessidade da boa escrita e para a necessidade da complexidade e da profundidade, que nós temos espaço para surgir na televisão. Então, diz-me uma das razões por que esta Era Dourada nasceu. Vamos pensar que nasceu no início dos anos 2000, talvez tenha vindo já um bocadinho do final dos anos 90, e a gente vai dar alguns nomes de séries que claramente ajudaram a moldar esta Era Dourada, mas uma razão, porque há várias, uma razão que para ti talvez a mais importante levou a esta Era Dourada. Eu não sei se há uma mais importante, houve uma conjunção de fatores. Um dos fatores foi de facto este, foi as pessoas mudaram o modo como viam a televisão. Antes só havia um modo de ventovisão, que era, nós tínhamos, nós aparecíamos, víamos no jornal, víamos no mapa, víamos nos minutos, digamos assim, nos horários, e nós sabíamos que às sete horas de segunda-feira havia aquele canal. E das duas uma, ou estávamos lá a ver aquela série naquele canal das sete horas, ou não estávamos a ver. Ou punhamos o VHS, digamos agora. A seguir passámos ao VHS, mas mesmo o VHS, às vezes não dava jeito, às vezes as séries atrasavam-se e a gente só apanhava metade, às vezes esquecendo-nos de pôr a gravar, havia uma quantidade de coisas assim. De repente, passou a haver outra coisa, que é, passou a haver o compromisso do cabo. Ainda havia esta questão dos canais, mas havia o cabo, e o cabo permitia fazer uma coisa, que é, aparece um episódio de uma série, mas vai aparecer três ou quatro vezes ao longo da semana. Nós podemos apanhar em várias alturas, porque a cabo, imagina-se que há um canal que é só dedicado a séries, depois não tem espaço para ter não sei quantas séries, por isso tem quatro, cinco, seis, sete séries, e depois vai multiplicando os visionamentos dos episódios. Por isso, se não apanhamos de uma altura, começamos a apanhar de outra. Depois, chegámos àquilo que temos hoje, que é simplesmente, a televisão é inteligente, por isso, nós podemos escolher o horário em que nós estamos a ver a televisão. E isto passa para aquilo que começou agora a acontecer, que é aquilo que nós chamamos de streaming wars, não é? Que é, o conteúdo começa a ser streaming. Sim, ou seja, funciona um bocadinho como videoclube, nós escolhemos a qualquer hora a série que nos apetece ver, já não há um horário específico em que vão aparecer determinadas séries, já não precisamos de gravar absolutamente nada, é naquelas, vamos a um painel tipo videoclube e escolhemos aquilo que nos apetece. Sim, acho que toda a gente conhece o streaming e nasceu agora o fenómeno do Binge, tu podes estar 10 horas seguidas e vezes uma temporada inteira, a gente já lá vai. Está igual, isso era impossível antes, mas há um patamar a seguir que é muito importante e que é aquilo que se está a votar neste momento, que é as gerações seguintes, a maior parte das gerações seguintes já está a ver no computador, no tablet, no telemóvel estas séries e já não está para estar a pagar 90% de conteúdos que não vai ver. Por isso, aquilo que vai começar a aparecer cada vez mais é pessoas que criam um contrato durante um mês para ver a série que querem e depois cancelam e vão para outra, e vão fazer streaming no outro canal, ou, a passo seguinte ainda, que é ainda mais, pode ser ainda mais assustador para estas pessoas, que é, é canal mais ou menos, não tens que ter um contrato nenhum. A única coisa que tu vais fazer é que chegas lá ao site e compras o conteúdo, vês aquele conteúdo, vais para outro canal e ponto final de parágrafo. Estas mudanças de plataforma que nós temos estado a ver nos últimos 20, 30 anos, a mudança da maneira como as pessoas vêem televisão, vem potenciar uma quantidade de coisas. Potenciou a Era Dourada e eu estou a vaticinar, estamos a chegar ao fim, porquê? Porque neste momento já há tanto dinheiro investido nisto e já há tanta coisa diferente que os nichos vão ficar cada vez mais pequenos, o que quer dizer que há uma coisa, investir o que se investiu, por exemplo, na Guerra dos Tronos, não sei se será possível outra vez, talvez seja. Era ótimo. Se calhar deixava os vaticínios para o final, fazer aqui umas previsões, umas especulações. Luís, para além deste desenvolvimento da tecnologia, que de certa maneira suportou esta Era Dourada, o que é que tu vês mais na televisão como sendo uma razão para sermos tão afortunados agora com qualidade e quantidade? Eu acho, olha, eu acho que é precisamente essas duas palavras que estão na base da revolução daquilo que chamamos esta Era Dourada. É precisamente a combinação de qualidade, mas também quantidade. Porque quanto mais espaços tu tens para criar os conteúdos, quanto mais produção existe e quanto mais formas tu desenvolves para chegar ao público, tens uma maior necessidade de variar, de ires te criando conteúdos, de ires apostando em coisas que normalmente se tivesses um pequeno conjunto dos grandes players de canais de televisão nunca conseguirias lá chegar porque havia preferências formatadas, havia públicos e depois certas áreas nunca conseguiriam ser desenvolvidas. E eu penso que é também de estar muito baseado na máquina de transformação audiovisual que tu tens nos Estados Unidos e que já tens nos Estados Unidos há décadas, que é a capacidade que existe para um criador de conteúdos, que é um autor, fazer um livro com uma ideia, com uma noção e conseguir vendê-la, conseguir vendê-la para um meio audiovisual. Não só é ótimo para esse criador, porque o criador tendencialmente tem uma visão muito própria e tem a noção e tem naturalmente o que ele tem é uma obra única, o que ele tem é uma obra individual, não é uma obra coletiva, não é um guião, não é um tratamento para cinema ou para televisão e já aqui tu tens uma abordagem mais literária e depois tu tens do lado das produtoras quem esteja sempre atento aos fenómenos de best-sellers e às novidades a nível da ficção literária. Acaba por ser uma conjugação em que penso que esta era dourada, as novas plataformas, os novos formatos, até diria mais os novos formatos, obviamente ajudados pela tecnologia, mas também ajudados por uma nova lógica de produção e de rentabilização dos conteúdos, acabam por ter uma oportunidade de televisão mais literária. Eu acho que este é um dos grandes key points para termos o tipo de televisão que temos hoje. Nós temos... Posso só dizer uma coisa muito distante? Deixa-me só terminar com esta frase que é também um desafio para discutirmos. Eu penso que temos hoje uma experiência de ver a televisão mais como se léssemos um livro ou, de certa forma, mais aproximada à experiência de pegar um livro que está na nossa estante, como o Bruno estava a dizer e bem, na lógica de vídeo ao clube e lermos mais um capítulo. E agora não queremos ler mais este e lermos o outro. E é à nossa vontade. Não é editado por uma agenda, por um calendário. É à nossa vontade. E isto é uma oportunidade muito curiosa até para nós, pelo seguinte. A Netflix está com uma estratégia inteligentíssima, começou já desde 2011. E eles perceberam que isto estava a passar, a conversão das plataformas, a conversão do streaming que ia ser, de facto, o futuro. E perceberam uma coisa. Perceberam que os grandes players iam entrar em força mais cedo ou mais tarde. Portanto, as HBOs, as Disneys, as Amazons iam entrar por aqui adentro a querer fazer parte disto. E eles têm uma quantidade de conteúdos, as Universals, as MGMs, etc. Têm uma quantidade de conteúdos bastante forte. Que a Netflix ganhou o mercado a licenciar. Nós íamos à Netflix para ver um filme antigo. Nós íamos à Netflix para ver uma série que já não estava na televisão, etc. E toda a gente temia o que é que ia acontecer à Netflix no momento em que, por exemplo, a Disney entrasse no streaming como entrou agora. A HBO entrasse no streaming como entrou agora. E sabem qual foi o impacto em termos de perda de subscritores da Netflix da entrada da Disney? Zero. Eles não perderam ninguém. E não perderam ninguém por várias razões. Uma é porque o mercado do streaming está a crescer exponencialmente. E, portanto, ainda há espaço para haver mais. Mas há uma coisa que está a acontecer e que eles estão a apostar desde 2011. Eles têm mais de 200 milhões de subscritores, não é? Estamos a falar de uma plataforma absolutamente gigantesca. Eles estão a apostar em conteúdo original. E, curiosamente, estão a fazer uma coisa que é inteligencíssima e que tem que estar a mudar completamente o mercado. Que é, não estão a apostar apenas em conteúdo original americano, mas estão a apostar em conteúdo original europeu, dos vários países, brasileiro, etc. E isto abre um mercado, até para nós, criadores portugueses, que é absolutamente incrível. E está a mostrar aos americanos que eles já não estão sozinhos no mercado como estavam. E já não são só os americanos e os ingleses que vendem. Os alemães estão a fazer coisas fantásticas, os noruegueses, os suecos, os espanhóis, os italianos. Epá, os israelitas, estamos a ver aqui uma explosão que está, graças à Netflix, no meu entender... Sem dúvida, sem dúvida. Ô Filipe, tu há pouco falávamos em quantidade e qualidade. Eu tinha aqui uns números interessantes. Em 2002, no início desta era dourada de televisão, passaram, penso que foi nos canais americanos, 182 séries de televisão. Em 2016, portanto, 14 anos depois, há coisa de 5 anos, não passaram 182, passaram 455 séries originais. E em 2018, já ia em 495, portanto, praticamente 500 séries. Epá, é... Obviamente não podes ver isto tudo, mas no meio de tanta quantidade, depois, mais facilmente, se encontra também muita qualidade, não é? A HBO, que acabou de chegar ao streaming, não está há muito tempo, está há coisa de um ano ou dois, em 2020, fez 69 séries originais. Em 2028 e 21, vai fazer 88 séries originais. Isto é uma coisa absolutamente alucinante. Exatamente. Ora, para além do desenvolvimento da tecnologia, desde a velha televisão, a gente ia à revista ver a que horas é que passava o episódio, e depois ao cabo, e depois o cabo que permitia gravar, e agora o streaming, portanto, tecnologia que teve na base disto tudo, sem a qual ainda estávamos a ver as séries antigamente, acho que se ainda podia acrescentar, o Luís falou isso, a qualidade das séries, mas também o tom, não são só séries com mais dinheiro, mudou um pouco o tom das séries. No último episódio, nós falámos do George Martin. Havia uma fantasia, e o George Martin fez-lhe subir alguns degraus decisivos, e a fantasia nunca mais vai voltar a ser o mesmo. Vocês não acham que o que aconteceu com séries como Os Sopranos, como Os Sete Palmes de Terra, como O Deadwood, o West Wing, o The Wire, o fabuloso The Wire, foram séries que se calhar às vezes nem tinham investimentos brutais, mas a nível de trama, a nível de complexidade, dos anti-heróis, dos dilemas morais, passam coisas que nós não estávamos habituados a ver no cinema. E por isso é muito bem escrita. E depois com atores, muitos deles pularam realmente da televisão para o cinema, mas começámos a ver o movimento contrário. Grandes atores, a vida do cinema, para a televisão, fazer os papéis das suas vidas, que se calhar no cinema não encontrariam. Portanto, esta Era Dourada, ao fim e ao cabo, é uma súmula de tecnologia e de muita qualidade dos argumentos, muita qualidade na produção. Falávamos na Guerra dos Estões na semana passada. Não envergonha para nenhum blockbuster de efeitos especiais. Com as novas plataformas, quer dizer, com o cabo, mas principalmente com as novas plataformas, tu consegues perceber quem é de facto o teu público. Tu já não estás, basicamente, circunscrito em termos para tomar decisões executivas, né, de onde é que a empresa vai investir o dinheiro que tem para a próxima temporada, para o próximo ano, tu já não estás circunscrito àqueles ratings nisso, né, àquelas famílias de modelo que eventualmente até poderiam não representar o verdadeiro, e neste caso, falando especificamente do território norte-americano, poderiam não representar a verdadeira panóplia de espectadores. só que estavam maldados à capacidade, estavam limitados barra maldados a um certo tipo de espectadores e, de facto, depois condicionavam tudo o resto. E as suas escolhas baseavam-se, igualmente, em dados imperfeitos ou demasiado genéricos. Tu agora consegues ir ao pormenor de perceberes não só que séries e que episódios são vistos, qual é a melhor, qual é a forma em que eles são vistos. Tu consegues perceber quais são os momentos em que as pessoas mais param num determinado episódio, qual foi aquele episódio que eles foram mais tempo a ver, eventualmente porque está mais lento, né, ou porque não é tão entusiasmante quanto o que o precedeu, e, eventualmente, consegues ajustar a tua escrita ou, pelo menos, a dinâmica da próxima temporada face a isso. Ou seja, há muitos mais dados em que os executivos conseguem tomar decisões mais bem fundamentadas sobre que série é que está a resultar ou não e, ou não, eventualmente com resultados desastrosos, especialmente no caso do Expanse, que eu acho que nunca devia ter sido cancelado pelo Netflix, ainda bem que o Jeff Bezos pegou naquilo. Aquilo não era do Netflix, aquilo era do sci-fi. Era do sci-fi. Era do sci-fi, é verdade, é verdade. Era do sci-fi. Está grande gafa de mim, é, portanto. E, por fim, a nível da própria autoria e da própria estruturação da história, consegues aprender com o que fizeste, coisa que, eventualmente, no passado tu não conseguias, porque não tinhas esta riqueza de... Então, deixa-me fazer uma pergunta aqui. Há outra coisa que tu falaste agora. Desculpa. Eu ia falar do binge-watching. Não sei se... Sim. Porque eu acho que isto também é muito importante. Porque há uma coisa que também está a acontecer, que é... O fenómeno de ir ao cinema era um fenómeno muito especial. Nós íamos ao cinema como uma ocasião. Nós íamos jantar com os amigos e depois íamos ao cinema. Nós íamos, nós íamos, combinávamos com a namorada ou com a pessoa com quem estávamos interessado, ir ao cinema, que era o date específico, etc. Pouco a pouco, o ir ao cinema está a perder um bocadinho esse caráter. E está a acontecer outra coisa diferente. Aquilo que nós gostamos de fazer é binge-watch. É fazer uns... É vir com uns amigos cá a casa, pôr-nos à frente da televisão, mandar vir umas pizzas e fazer o binge-watch de uma série inteira. E é muito mais cost-effective, ou seja, acaba por ser muito mais barato e pode ser um cenário muito mais interessante. Olha, Bruno, o binge tem o lado negro, que os próprios plataformas de streaming começam-se a perceber e até, aos poucos, pelo que eu percebi, a abandoná-lo. Se calhar não tanto da Netflix, mas os outros, que já vulgariza um bocadinho a televisão. Como é visto de forma encatadupa, o esquecimento do que é que viste, do que é que aconteceu, também é mais rápido. Tu não absorves os episódios como absorves quando vês semanalmente. Epá, eu odeio o binge-watching. E se eu gosto da série, eu proíbo-me de ver em binge. Eu quero ver um episódio por semana. Depende um bocadinho da série que for. Para mim, o binge-watching começou com a série 24. E 24 era uma série de espionagem onde cada episódio era uma hora. E era uma hora que, teoricamente, se passava em tempo real. Ou seja, durante aquela hora, passava-se a hora que se estava a passar na narrativa. Era um conceito engraçado. E, ou seja, toda a série eram 24 episódios que eram 24 horas. E isso, curiosamente, torna a série um bocadinho medíocre se for vista de semana para semana. Mas a série, enquanto série de binge, é absolutamente perfeita. Tu não paras, estás ali 4, 5 horas a ver uns episódios atrás dos outros. Até porque a série era muitíssimo rápida e era fulgurante mesmo no tipo de coisas que se passavam. Agora, se eu vejo uma série tipo Band of Brothers, que é uma série que eu acho que é fantástica. São só 10 episódios, não é? Mas são 10 episódios de qualidade cinematográfica. Eu consigo ver um ou dois episódios cada vez. Não consigo ver mais. E eu acho que há séries que são muito mais propensas ao binge do que outras. E acho que, em determinados aspectos, a própria Netflix acaba por ter isso. Apesar da Netflix fazer, de facto, essa diferença. A Netflix convida ao binge. É por isso que as séries surgem os episódios todos de uma vez. Porque, basicamente, tu entras lá dentro e é como se não saísse. Eu, há uns anos atrás, quando ia ao Fantasport e a outros festivais de cinema, aquilo funcionava como uma experiência um bocadinho zen. Não é? Que eu ia para lá, via 5 filmes de uma vez. Por isso, basicamente, entrava de manhã, saia à noite e era como se não tivesse pensado o dia todo. E tinha assim uma higiene mental qualquer. Tu, hoje em dia, consegues fazer isso com o binge. E o binge é porque tornou-se um fenómeno, de facto, diferente. E é um fenómeno que põe um bocadinho em causa o fenómeno do cinema, curiosamente. Que já não tem essa unidade que tinha, parece-me, a mim, noutra altura. Ok. Então, sabes que uma curiosidade particular no 24, totalmente de acordo com o que o binge terá começado nessa altura, eu lembro-me perfeitamente de haver a primeira ou a segunda série, de haver para aí uns 6 ou 7 episódios de seguida, no Natal, porque comprei a série e, de repente, eu não conseguia largar aquilo. Era quando vias aquilo de seguida, começavas a estar a perceber que aqueles personagens não iam à casa do banho. Não comiam, não comiam, não comiam, não comiam nada. E o mais importante, o Jack Bauer, o personagem que é interpretado pelo Luke Peter Sutterman, passa as séries a gritar. Ele não tem o modo normal de falar. Não, e ele diz sempre a mesma coisa, que é, I'm Jack Bauer, you're going to have to trust me. E tu só notas isso quando estás a ver a série de seguida. É verdade, é verdade. Olha, e diga uma coisa, mudando agora um bocadinho de tema, a era do horário da televisão, devido à qualidade e à quantidade, ocupa cada vez mais do nosso tempo. Eu penso que nenhum de nós via tanto da televisão há 10 anos ou há 15 anos, como vê agora. Eu, por acaso, não tenho sinal de televisão em casa, portanto, não tenho televisão para todos os efeitos. Só tenho mesmo a televisão da internet, não é? Isto rouba leitores. Portanto, eu tenho aqui uma curiosidade para saber a vossa opinião. Esta Era Dourada trouxe leitores porque teve séries como A Guerra dos Tronos, e não só, porque há imensas séries baseadas em livros, e sem dúvida que alguns livros levam um bom empurrão nas vendas quando as séries começam a ter sucesso. Nem todas. Mas também me rouba muita gente aos livros porque o tempo é limitado. Tu tens as tuas 24 horas, tens duas ou três horas para te diverteres. Pai, se estás três horas a fazer binge na Netflix, já não pegas no livro que está na cabeceira da cama, e não acabas o livro, não compras outro, deixas de ler praticamente... praticamente tenho imensos amigos que hoje em dia dizem que não têm tempo para ler, mas veem muita Netflix. esta relação streaming-livro. Luís, Bruno. Eu acho que isso é um excelente ponto. E, por acaso, eu estava a começar a apagar dele, porque, de facto, se, como dissemos há bocado, as séries têm mais qualidade, eventualmente estão-se a tornar mais literárias, na forma como trabalham os temas, como desenvolvem a história, como apresentam os diálogos, e com a qualidade de ator, ou seja, aquele tipo de leitor que se afastava um bocado da televisão porque era demasiado light, e era tudo muito demasiado banal, e precisava de qualquer coisa mais densa, com maior substância. Agora está a encontrar isso, eventualmente. E está a encontrar isso com as suas ideias, e com, digamos, com a riqueza suficiente neste tipo de plataformas, neste tipo de conteúdos, e totalmente de acordo que, eventualmente, quer dizer, eu não conheço os números, mas pela perceção das pessoas com quem falo, dos amigos, dos colegas, se fenómenos como, por exemplo, como tu mencionaste, a Guerra dos Tronos, que eu sei que, em certas pessoas que eu conheço, despertou o interesse para ler os livros porque sabia há pouco, é um fenómeno raro. Ou até diria que é um fenómeno único, porque em todos os outros casos, duvido muito, e isto principalmente com filmes, mas também com as séries, duvido muito que as pessoas vão à procura do livro quando a série já tem uma densidade narrativa suficiente e, se calhar, coloca algumas questões que o seu papelão de arma é um bocadinho mais sofisticado que precisa para se satisfazer, e então já não vão à procura do mesmo conteúdo no outro lado. E, se calhar, nos próprios livros, a própria narrativa, o próprio tipo de livro que pode ser publicado no nosso mercado também vai sofrer por causa disso. Olha, antes de passar para o Bruno, deixa-me só pôr um input muito rápido. Nós estamos aqui a gravar isto, ainda estamos em modo de pandemia e de algumas limitações, e por toda a Europa, durante esta crise do Covid, o último ano e meio, por toda a Europa, a começar aqui em Espanha e a estender-se por toda a Europa até o leste, as pessoas leram mais. Em Espanha, vendeu-se muito livro. Na Grécia, na Alemanha, no Norte da Europa, venderam-se muitos livros. As pessoas, claramente, que ocuparam grande parte do seu tempo extra, porque estão em casa, em teletrabalho, porque a empresa está fechada, a ler. Em Portugal, o mercado caiu a pique. Fomos, talvez, o único país da Europa em que as vendas de livros caíram a pique. E eu não fui ver o crescimento da Netflix e da Amazon Prime e da Disney Plus, mas tenho quase a certeza que foi inversamente proporcional. As pessoas foram ver televisão. Bruno, tu ias dizer qualquer coisa. Ia dizer, ia falar em alguns pontos importantes. Por um lado, eu concordo. Por um lado, eu concordo. Nós, aqui há duas décadas atrás, acendíamos a televisão e viamos que não estava nada de interessante, íamos ler. Tínhamos esse tempo ou então afastávamos porque a criancinha, porque a mãezinha precisava de ver a telenovela, porque a criancinha precisava de ver o desenho animado, etc, etc. E tínhamos aqui o espaço para ler. E, basicamente, se vocês pensarem um bocadinho quem é que aqui, se vocês conhecem alguém neste momento que veja a tua visão generalista que vejam os canais a SICA, a RTP e a TVI, se calhar vamos chegar à conclusão que muitos poucos de nós conhecem alguém que vê, que veja esse. Eu não conheço ninguém, eu não vejo absolutamente nada e não conheço muita gente que veja esses canais. E é o mesmo fenómeno, de facto, as pessoas saíram daí porque, de repente, têm outro tipo de oferta. E, de facto, de facto, quando tens, de facto, a hipótese de abrir a televisão e veres aquilo que tu quiseres e veres coisas muito boas, tu tens, é claro que estás, se calhar, estás a ver menos coisas más, porque se calhar noutras alturas estavas a olhar para a televisão só porque estavas a olhar para a televisão e agora já não fazes isso, agora estás a ver coisas boas. mas também, se calhar, tens menos tempo para fazer para fazer outro tipo de coisas quando tens coisas tão boas que precisas que queres mesmo ver. Também acontece outra coisa que é, neste momento, como tu podes ver a televisão ou ver estes canais no teu telé-móvel, no tablet, no computador, na televisão, quando antes tinhas uma televisão só que era preciso ou ver o desenho animado ou ver a telé-novela, agora toda a gente pode ver aquilo que quiser onde quiser, não é? Agora... Tens cada elemento da família fechado no seu quarto a ver o seu próprio episódio. Agora, há mais dois pontos importantíssimos a fazer. Um é, é debatível se de facto está a haver uma diminuição de leitores ou não. E isso é uma coisa que nós temos que falar noutro episódio de certeza, porque muitos estudos que põem em conta também aquilo que são os e-books, aquilo que são os audiobooks, aquilo que são outras plataformas de ler, de repente dizem-nos exatamente o contrário, que as pessoas até estão a ler mais. Não, mas em Portugal não. Em Portugal talvez não, não sei dizer porquê, mas acho que isto que podia ser uma coisa interessante para falar. Agora, o último ponto é um bocadinho pegar naquilo que tu estavas a dizer que eu acho muito interessante. Nós estamos num período de transição também. Nós estamos num período de transição para uma economia que é muito mais economia do conhecimento. Muitos dos trabalhos que nós neste momento temos, e neste momento as pessoas trabalham à nossa volta, vão morrer em 10 anos, vão passar a ser feitos por robôs, vão passar a ser feitos por automatismos. As pessoas vão ter muito mais tempo para ler, vão ter muito mais tempo para ver televisão, para fazer atividades criativas, e eu acho que é esse, é essa a evolução da humanidade. Acho que vamos passar para um período de melhor qualidade de vida neste sentido. Isto é bom para todos nós. E eu acho que se neste momento, se aqui há 100 anos atrás trabalhávamos 7 ou 6 dias por semana, se aqui há umas décadas atrás ainda se trabalhava o sábado de manhã, se agora se trabalham 5 dias por semana e já até menos do que 40 horas ou de 45, eu acho que no futuro vamos estar a trabalhar 4 ou 3 dias por semana. Se calhar alguns desses dias por semana não é no trabalho, não é no escritório, Nessa lógica os nossos funcionários públicos, como só trabalham 35 horas, fartam-se de ler. Não, não é isso que eu estou a dizer. Eu acho que toda a sociedade vai evoluir para atividades mais criativas, para, porque, a produtividade já não se consegue simplesmente a trabalhar mais horas, a fazer mais e a fazer mais. Está-se numa distopia em que as máquinas ocupam os nossos postos de trabalho, mas as pessoas continuam a ter dinheiro para comprar livros, também podemos ver isto ao contrário. Não, repara uma coisa, isto é um bocadinho do tipo de coisa que aconteceu no século XVIII, não é? Antes toda a gente estava na terra e trabalhava na terra e de repente isso deixou de ser produtivo, isso deixou de ser interessante, passou tudo para a indústria e apesar de muita gente ter passado mal com essa passagem para a indústria, a verdade é que tivemos 200 anos de uma produtividade económica inimagináveis antes, não é? E eu julgo que isso vai acontecer agora também e que estamos a passar para uma sociedade que tem de ser mais uma sociedade de conhecimento, em que os trabalhos mais produtivos vão ser trabalhos de criativos e em que todos nós vamos passar a ter que ler mais, a ter que ver mais televisão, a ter que perceber mais pintura. Houve um momento ali nos anos 70, se não me engano, se não me engano, nos anos 70, no Reino Unido teve que fazer uma restrição em termos de trabalho por causa da crise do petróleo, porque não havia capacidade energética para estar a trabalhar 5 ou 6 dias por semana e durante alguns meses as pessoas passaram a trabalhar 3 dias por semana e estava-se à espera de uma quebra de produtividade à volta dos 20, 30, 40% e houve, na verdade, uma quebra de produtividade de 9%, porque as pessoas se tornaram-se mais saudáveis, as pessoas se tornaram-se mais produtivas no tempo que estavam a trabalhar e há outras experiências que estão a ser feitas nos países nórdicos, noutros países nesta lógica e quando tu dizes que não há dinheiro está-se a fazer experiências muito interessantes relativamente aos rendimentos mínimos porque é que o Estado não há de pagar mil euros a cada um de nós no fim do mês e isto parece uma coisa absurda e uma coisa ah, mais os custos não, mas há estudos que estão a ser feitos relativamente a isto e não é uma coisa tão absurda quanto isso isso quer dizer que podemos ser economicamente viáveis apesar de estarmos teoricamente a trabalhar menos mas estamos a trabalhar melhor de forma mais criativa mais produtiva mais saudável mais etc só para dizer isto é uma coisa de transição e portanto eu acho que podemos chegar a um sítio bastante interessante nos próximos anos ok pessoal se calhar mais interessante já que estamos a fazer futurologia era fazer futurologia sobre era dourada da televisão isto vai acabar não é? porque da mesma maneira que começou tem que ter um fim e todos sentimos estávamos a vivê-la porque acabávamos de ver uma série havia mais três ou quatro séries brutais que estavam a sair e tu acabas de ver a tua terceira e quarta temporada destas e já saiu mais a segunda e a quinta douta que tu também adoras e tu percebes a oferta parece quase infinita mas a concorrência é feroz já não tens só uma HBO agora tens uma Netflix uma Disney Plus uma Amazon Prime uma Apple e não só há mais há de chegar uma altura em que vão começar a tombar algum destes gigantes o que é que vocês acham? o que é que vocês acham? vamos ter séries piores? vamos ter menos séries? vamos voltar outra vez à televisão dos anos 80? eu acho vou já de dar a minha opinião eu acho que isto vai depender muito da concentração de capital e acho que também estamos a ver isto no meio editorial há certos conglomerados internacionais de edição que acabam por condicionar a publicação internacional isso nota-se muito no mercado norte americano em que nos últimos anos as concentrações as aquisições e as fusões acabam por terminar com muitas coleções com muitas linhas editoriais e de certa forma reduzir a procura e reduzir a oferta e uniformizar aquilo que de antes era um bocado mais variado e mais competitivo acho que há mais do que futurologia no sentido digamos económico e empresarial oferta iria só enquanto espectador lançar aqui um ponto negativo que podemos acabar por ter no que é um meio de recomendação automática dos conteúdos que tens disponíveis para ver que é o facto de não haver uma curadoria dos conteúdos de pessoas de críticos de alguém que tenha gostos diferentes dos teus e se tu te baseares apenas nos algoritmos que têm tendencialmente uma propensão para te recomendarem mais daquilo que tu ouviste ou mais daquilo que os outros que têm gosto parecidos contigo também viro nunca vais ter ou dificilmente tu vais ter se não procurares a capacidade de ficar expostos a coisas diferentes eu lembro-me perfeitamente que uma das coisas fundamentais para a minha educação enquanto cinéfilo amador foi a RTP a RTP e principalmente a RTP2 que dava maravilhosas épocas de filmes do Truffaut do 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 Fellini até mesmo eu lembro-me de um ou dois filmes num conjunto de surrealistas de cineastas surrealistas da da Europa do Leste que eu possivelmente nunca iria descobrir se me fiasse só nos algoritmos e nas séries que tendencialmente apesar daquilo que o Bruno disse e com muita justiça são outros conteúdos de outras partes do mundo são tendencialmente norte-americanas e hoje estamos demasiado formatados neste aspecto e alguma curadoria alguma necessidade de sair do conforto era ótimo olha e por falar em curadoria porque este episódio já vai longo o que é que acham da gente fazer umas sugestões de algumas séries que gostamos eu queria muito eu queria muito responder àquela pergunta que tu fizeste porque vai de encontrar aquilo que o Luís Felipe disse que é a questão dos algoritmos vai acabar com esta com esta pouco a pouco vai acabar com esta era de hora porque é que vai acontecer vamos fazer o exercício tu tens a guerra dos tronos que mil pessoas adoram imaginem epá e tu agora que viste mil pessoas adoram tu agora decides que epá peraí então vamos fazer uma série só sobre a Sansa e só 100 pessoas é que vão gostar mas pronto mas a gente apanha aquelas 100 pessoas e vamos fazer mais uma série sobre o Jon Snow que só as outras 100 pessoas é que vão gostar mas a gente apanha aquelas 100 pessoas mas nessa altura o o o algoritmo diz epá mas a malta do Jon Snow vai gostar de um documentário sobre a muralha de gelo então vamos fazer um documentário sobre a muralha de gelo e a malta da Sansa vai que vai querer uma coisa de moda da guerra dos tronos e vamos fazer e pouco a pouco vamos criar quintinhas e quintinhas e quintinhas se isto se não conseguimos ultrapassar da maneira como o Luís Felipe estava a dizer e isto pode acabar com a Era Dourada claro acho que vão permanecer algumas pérolas interessantes mas pode acabar acabar de facto com a Era Dourada e mesmo a diversidade em termos de países que é uma propensão da Netflix e eu acho que tem pode ter o defeito das pessoas também se fecharem em quintinhas os espanhóis só verem conteúdos espanhóis os franceses só verem conteúdos franceses etc etc há esse perigo sem dúvida há esse perigo sem dúvida e eu acho que pode ser um futuro próximo da Era Dourada vamos às sugestões vamos fazer a nossa curadoria vamos eu se fosse fazer a minha lista de sugestões da Era Dourada não saia daqui hoje mas recordo-me dentro do Fantástico porque isto é o podcast da Revista Bank o Battlestar Galactica é qualquer coisa e refiro-me ao remake do Mour que foi que saiu que há 10 anos ou pouco mais sempre que se fala de um novo remake que se vai fazer qualquer coisa nova mas esse é outro problema estás a ver os algoritmos exatamente mas olha não me importo que façam outro do Battlestar Galactica uma série estupenda muito bem escrita muito bem produzida muito emocionante o The Expense que o Luís Filipe falava há pouco que tremenda série mas lá está nós ainda namorámos a ideia de publicar os livros cá mas o histórico de vendas de ficção científica desencorajou-nos e é uma série longa tu publicas o primeiro dois depois a coisa não corre bem e o pessoal cai-te em cima onde é que estão os outros três os outros cinco os outros sete é impossível mas eu vou recomendar só uma série para ser muito rápido que é o Tabu tem ou não tem fantástico ainda não percebi porque isto precisava de uma segunda temporada e só há uma mas é uma obra já e vem acho que está na cara porque seria certamente uma série brutal para um grande ator uma grande produção e que para mim foi uma grande influência para o Benjamin Tormenta a nível visual muito influenciado por essa série Tabu que já saiu há uns bons anos naquela Londres de 1850 não foi assim há tanto tempo foram para aí há dois anos ou três o João vai pôr aqui uma legenda vai pôr uma carinha triste em cima de ti ou uma carinha triste em cima de mim naquele dia o que é que vocês recomendavam assim muito rapidamente como homenagem a este tema de hoje eu apeteço me recomendar um de cada serviço de streaming do Netflix o Center of Things é claro digo já tudo ficção científica do Netflix o Center of Things da HBO o Watchmen da Amazon Prime o Expanse e da Disney não recomendo nada porque eu não tenho dinheiro para estar a comprar todos os serviços mas gostava mas depois no final de tudo vou recomendar o Twilight Zone a série clássica do Rod Serling e mesmo depois a continuação que o George Martin ia desgerindo e escrevendo nos anos de 80 eu acho que vale a pena voltar aos clássicos porque essa é uma das grandes séries da ficção científica muito bem e Bruno olha eu queria eu queria recomendar uma série que já já ando para recomendar há algum tempo que é que é a série Shadow and Bone da Netflix que é uma série que é mais ou menos um um vapor punk um steampunk um um electropunk passa-se no no início de um século XIX fictício baseado nos livros da Dali Bardugo que é uma escritora que eu não que eu não conheço que eu não conhecia antes mas que ficou impressionado com aquilo que vejo na série a série está muito bem feita está todos os cenários todos os guarda-roupa está muito bem feita é a história desse continente nessa nessa história alternativa onde um feiticeiro criou uma uma fenda no meio onde as pessoas não conseguem passar de um lado para o outro do 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 continente sem passar por um por um espaço negro cheio de monstros e a série é de facto que tem um ritmo muito interessante muito rápido acabou a primeira temporada eu estou desejoso da próxima vai demorar um ano mas estou desejoso da próxima é uma série com um potencial muito bom e é o que eu recomendo vivamente então tem um bom tem um bom world building essa série tem um bom world building exatamente então se calhar fica já decidido o próximo tema world building que é convidado que é uma não há fantasia nem fece sem um bom world building certo portanto pessoal muito obrigado por terem estado connosco neste sexto episódio do Bankcast já sabem qual é o tema do próximo convido-vos a fazerem like a subscreverem e a partilharem para que o Bankcast cresça e chegue a mais gente e muito obrigado por terem estado connosco mais uma vez até à próxima e aí e aí e aí Obrigado.